A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP. Vale mais cuidar. Oi gente, mais um A PTV começando. É um prazer estar em sua companhia. Ele é uma das revelações do The Voice Brasil 2013. Pedro Lima abre o coração e solta a voz em uma entrevista exclusiva para a PTV. Tem hambúrguer de costela no Receita de Família. Deixo a papel e caneta aí pertinho para anotar. O A PTV foi até a cidade de Pedreira conhecer o trabalho da Roberta, da Ivani Artes. Uma especialista quando o assunto é pintura em porcelana utilizando ouro. Ainda em Pedreira, fomos testar os conhecimentos da galera em língua portuguesa. É o quadro Como Vai Seu Português. Tudo isso a partir de agora. Está no ar o A PTV, o programa da família. O A PTV foi às ruas de Pedreira para descobrir como o pessoal está encarando as novas regras de ortografia. É o quadro Como Vai Seu Português. Como Vai Seu Português. Começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português. Essa brincadeira gostosa que eu adoro fazer nas ruas para ver se o pessoal escreve direitinho como é que está a língua portuguesa. Olha só, a nossa brincadeira é o seguinte, Ana. Escolhe uma palavra valendo 20 ou 50 reais. Uma difícil. Logo, se você errar, pelo menos é difícil. Ah, é? Então vamos. Ó, então põe aqui, não olha, escolhe aqui com essa mãozinha e entrega para mim a palavra, combinado? Ai, meu Deus, dá uma palavrinha legal, Ana. Ô, vamos caprichar na palavra da Ana. Ela pediu ajuda a Deus, cuida. Então vamos lá, né? Você acha que vai sair uma... Tomara que saia uma legal, né? Uma legal? Uma legal. Ela quer uma legal, né? Vamos ver. Uma clácer. Ah, essa é legal. É. É. Papai do céu te atendeu. Ele sempre deu. Quinquênio. Ou quinquênio. É, você vai arriscar com o acento circunflexo, que a gente chama de chapéuzinho, né? Quando era criança. É. Você acha que você acertou ou errou? Eu espero que eu tenha acertado. É? Então, a ortografia, no meu tempo, era outra, era diferente, né? Então eu espero que eu tenha acertado, que continue com o chapéuzinho. Que continue com o chapéuzinho. Olha, é o seguinte, eu acho que eu vou quebrar um protocolo aí. Eu vou pedir o seguinte, marido, venha cá. Já que a Ana está com o marido aqui. Quando ele chama? Saulo. Saulo, vem aqui, Saulo. Você vai dar a notícia pra ela. Você acha que ela acertou ou errou? Vamos ver. Eu acho que ela acertou, hein? É, acertou. Eu acho que ela pediu 50 reais. Uhul! Cadê, gente? Produção, 50 reais. Não é música, mas ela ganhou os 50 reais, Ana. Está vendo que Deus me ouviu? Parabéns. Ela pediu pra Deus e ele atendeu. Agora vamos explicar. Quinquênio é um período de quantos anos, Ana? Cinco anos. Cinco anos é um quinquênio. Tá aqui. Eu vim, eu gastei tanto hoje. Olha, você já vai fazer mais uma comprinha de 50 reais. Nada pra depois entrar no banco aqui, que ele tá me chorando já. Vamos embora. Você reclamou muito do que ela acatou? Só um pouquinho, né? Então tá. Obrigada, viu, gente? Tudo de bom pra vocês. Tá bom? Obrigada. Eu adorei. E a próxima participante do nosso quadro, como vai, seu português, é essa coisa fofa aqui, a Laila. Seu português é bom? Não. Não. Adoro. Quer dizer que meu dinheiro, há uma grande chance de ficar no meu bolso, né, Laila? Você vai arriscar 20 ou 50? 50. 50 reais, muito bem, corajosa, Laila. Pega aqui, sem olhar no envelope, e entrega pra mim, por favor. Olha pra lá, isso. Ai, ai, ai. Olha a Bela. Menina, ai, é fácil. Ó, ela é grande, mas não se preocupe, vai devagar escrevendo que dá certo. Tá. Tá bom? Com descendência. Nossa. Beija. Com descendência. Ai, eu errei. Nossa, que palavra cumprida, né, Laila? Nossa. Você acha que você acertou ou errou? Eu errei. Só que não, ela ganhou. 50 reais. Não acredito. Pois é. Pois é, abriram a porteira aqui, né, dos 50 reais. A onça tá tudo solta, né? Nossa, eu não creio. Olha aqui, gente. Olha aqui. Com descendência. Show. Parabéns. Olha só, vamos mostrar pro pessoal de casa o que significa essa palavra condescendência. Laila. A pemparcialidade de se impor. Ou seja, quando você se impõe. É isso aí. Valendo. Uhul. A onça, a onça tá solta hoje. Ah, meu Deus. Não sei, tô sentindo. Porque hoje, hoje é o dia. Duas já levaram 1.050 reais. Tô perdida. Beijão, brincadeira. Beijão. Parabéns. Viu? Obrigada. Mais um joia lá. E a Sarah é a última participante do nosso Como Vai Sua Portuguesa aqui em Pedreira. Sarah, você é de onde? Sou de... Pedreira. Pedreira mesmo. Bom, como é que tá o seu português? Você acha que tá pra 20 ou 50 reais? Eu acho que tá pra 50. É? Você viu que duas já levaram minha oncinha hoje. Sim. Tira aqui uma palavra e não olha, tá? Não olha, entrega pra mim. Ai, ai, ai. Nossa. Gente, mas por opção, vocês estão doando oncinha hoje? O que é isso? Isso é doação de onça. Caxiri. 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 Aham. O que que tu acha? Eu acho que eu sou feita. Vamos falar o que significa? Eu vou inverter hoje aqui. Caxiri. Lê aqui o que significa pra mim, Sarah. Bebida... Bebida fermentada feita de mandioca. Então, né? Um acento tirou você da jogada, amiga. Ó, ó. Caxiri. Tá triste? Tô. Chateada? Sim. Não é um cachiri que vai tirar você da jogada, né? E tem presente, né? Não vamos esquecer que você vai levar uma revista do APTV. Olha só. E você ganha passarinhos pra devorar sua casa da Ivani Aze. Combinado? Obrigada. Tá aqui o pincel. Fica aqui comigo pra gente encerrar o nosso quadro de hoje. É isso aí. Não deu, gente. Mais duas hoje levaram minha oncinha, porque a porteira tava aberta hoje, tá bom? Super beijo pra vocês. Na próxima semana tem mais Como Vai Seu Português. Até lá. Não saia daí. Daqui a pouco tem muito mais APTV. Voltamos já. Estamos de volta com o programa APTV e hoje com essa figura querida, nosso amigo já do APTV de tempos, né? É verdade. Graças a Deus. Eu sou sua fã. Sempre rasgo cedo porque é verdade. Oi, gente, APTV, tudo bem com vocês? Estou de volta. Prazer estar aqui de novo, na sua companhia. Já sou de casa, graças a Deus. Bom, primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui na FENAC, nesse shopping maravilhoso, no Shopping Morumbi, em São Paulo. Obrigada aí, pessoal do Shopping, pessoal da FENAC que abriu as portas para o nosso programa. Lógico que por um bom motivo, né? A gente quer mostrar o show desse menino que agora vai fazer várias turnês aí pelo Brasil. Acompanhando aí onde tem FENAC vai ter show de Pedro Lima. Finalista do The Voice Brasil. Eu estava assistindo quando esse menino apareceu cantando no chuveiro, gente. Vocês não têm ideia. A hora que eu vi eu fiquei maluca. Eu falei, ele, meu Deus, como canta esse menino? Antes do chuveiro, uma coisa que eu nunca perguntei antes do chuveiro. Você cantava em algum lugar? Você aventurou pela música ou nada? Nada. Você acredita que não? Antes do chuveiro, não. Eu nunca cantei profissionalmente. Não cantava. Mas nas minhas épocas de igreja, cantava. Você cantava na igreja? Na igreja só. Só que igreja não é para se mostrar. Igreja é para você... A gente fala que é uma oração cantada, né? É verdade. Na igreja eu cantava, sim. Esporadicamente, claro. Mas nunca cantei. Em casa, com a família? Em casa, sempre. Mas não tem histórico de família músico? Nunca. Não, nada. Não. Na minha família ninguém é músico, por incrível que pareça. Eu acho que desses participantes do The Voice, eu acredito que você é um dos mais bem-sucedidos, né, Pedro? Graças a Deus. Graças a Deus, realmente, muita gente comprou a ideia do Pedro Lima, do Bigode Grosso, do The Voice Brasil, graças a Deus. E as pessoas me dão muito apoio. Inclusive, você que está em casa e quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram, arroba pedrulima.oficial. Vamos dar uma bombada lá. Depois de ser finalista, né, você já lançou CD? Como é que está a carreira? Quantos discos você já fez? Conta tudo. Bom, a gente, depois do The Voice, passamos muito tempo na estrada, graças a Deus. Então, com isso, é muito difícil gravar entre turnê e outra. Eu moro em São Paulo, a minha banda é do Rio e eu toco com uma banda só. E você está preparando um disco novo, é isso? Estou. Todas as músicas inéditas, autorais. O próximo também, só que o próximo a gente quer fazer um CD maior. Hoje, você se define como? É um cantor de MPB, é pop-hot? Que estilo? Então, o meu estilo é uma nova MPB, é quase o pop. Não é a MPB do Gil e do Caetano, embora tenha coisas dessa MPB. Mas é uma coisa mais jovem, mais atual. Não que essas não sejam, mas eu digo instrumental, a pegada é diferente. Uma coisa mais Thiago York, essa coisa que está trazendo a galera jovem de volta para a música brasileira. Eu amei te ver, eu amei te ver, quem sabe, canta! Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Nem todo mundo que passou pelo divórcio tem esse reconhecimento, e você é, né? Eu sou, eu fico muito contente com isso, as pessoas param, as pessoas falam. E isso é bacana, quando a pessoa tem o carinho de chegar e parar. Esses dias eu estava num shopping almoçando, e a moça parou com a família dela toda e falou assim, me perdoa, eu sei que você está almoçando. Mas eu queria muito falar que eu sou sua fã, que eu gosto de você, não sei o quê. Eu achei aquilo tão bonito. É muito gratificante esse carinho que vocês me entregam, me devolvem, né? É muito bacana essa troca. Como você se define? Quem é o Pedro Lima? Eu sou autêntico, muito guerreiro, muito engraçado, porém tímido às vezes. Pra ver a minha parte palhaça, assim, a parte do palhaço, tem que estar muito próximo. Quero fazer as coisas darem certo, mas por meios legais, de acordo com, não passando pelos meus valores. Amo cantar, amo levar minha música pra vocês com alegria, com sinceridade, com amor. Eu adoro fazer isso. Super beijo pra você, meu querido. Sucesso. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Te amo também. E é de verdade, que bom que eu te encontrei, que bom que a gente se encontrou e não vamos nos desgrudar nunca mais, né? A gente já faz isso. Só nunca. Tá certo? Sucesso pra você então, viu? Pra vocês também do APTV, pra vocês que estão em casa, beijo no coração de vocês. A gente se vê sempre. Tá certo. Fique ligadinho porque a gente volta já já com mais APTV na sua telinha. Obrigado, gente! Beijo, 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 beijo. Assista agora no APTV, Receita de Família. Já estamos de volta e agora no Receita de Família é hora de você aprender aí um hambúrguer de costela, minha amiga, que eu vou te falar. É bom demais, viu? Tanto é gostoso que eu sou cliente lá do Padeiro Bar e Restaurante e a gente convidou o Gustavo. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Fico feliz de estar aqui no seu programa. Sempre assisto, mas é a primeira vez que eu venho. Então, menino do céu, olha que prazer. E aliás... Sou fã dela, né? Eba! Isso aí, viu? Então a gente vai parar de conversa e vai direto pra você anotar aí os ingredientes dessa receita que é moleza, tá? Hambúrguer gourmet de costela. Ingredientes. 1kg de costela moída, 2 colheres de sopa de chimichurri, 4 colheres de sopa de cebola, 1 colher de chá de sal, e 2 colheres de sopa de ketchup. Montagem do lanche. Pão de hambúrguer ou pão francês, cebola roxa, cebola caramelizada, cheddar, cream cheese, maionese, presunto, queijo prato, alface, tomate e bacon. E a gente começa temperando a carne, isso? Temperando a carne. Isso aí. Com o que você vai temperar? Olha, nós vamos temperar com sal. Certo. Chimichurri, que eu temperei o seco. Isso aqui a gente põe um pouquinho de creme de cebola ou sopa de cebola. Pode ser a sopa de cebola também? Pode ser a sopa de cebola. E 2 colheres de ketchup. 2 colheres a gosto, assim. Então... Acabou de lavar a mão com detergente IP, é horrível, tá? Então tá limpinha. E cozinha é isso, né? É arte. Então você tem que pôr a mão na linha. E pôr a mão. Não vai nada de azeitinho, nada, Prota Liga, nele não. É só o tempero mesmo. Olha, gente. Eu faço. Mãozinha prática, como é que faz? Rapidinho aí. Se você quiser deixar... Geralmente tem quantos gramas o seu hambúrguer? 150. Olha, que lindo. Isso aqui a gente montou. E lá a gente usa uma forminha manual. Bom, e agora é a hora então de fritar e montar o lanche? Fritar e montar o lanche. Roda aí, vamos lá. Tá pronto? Tá pronto. Prontinho. E o hambúrguer também, cada um pode deixar de um jeito, menos frito, mais frito. Ao ponto, ao gosto da pessoa. Ao gosto da pessoa. Gustavo, nosso hambúrguer tá pronto. Eu escolhi o pão francês com queijo. Pra montar, eu tenho que escolher os ingredientes. Lá é assim também? Lá é assim. Lá o pessoal escolhe o que quer. Temos três tipos de pães. Pão francês com queijo. Pãozinho australiano. Australiano, que eu amo muito, viu gente? É muito gostoso no australiano também. E o pão de batata. E o pão de batata. Fechou? Temos as saladas, alface, tomate, rúcula, cebola, cebola caramelizada, bacon, anel de cebola. Aqui é o cream cheese, esse aqui. E esse aqui é o cheddar. Ele aquece, né? Pra poder servir no lanche da gente. Então ele não fica aquela pasta fria no lanche. Ele transforma, ele vira um creme, né? É, olha que delícia. É o mesmo frio, ele transforma em creme. Então vamos lá. Como eu vou querer o mussarela e presunto, você vai derreter? Derreter aqui. Então vamos coitar o pão. Tá. Maionese, você vai querer? Maionese, vou. Agora o hambúrguer, quentinho. Hum, olha que cara ótima. Cheddar e cream cheese. Pra ele ficar mais gordinho, eu quero bacon. Cebola. Alface, né? Pra dar uma quebrada, né? Agora vem a cebola caramelizada. Hum, nossa. Cara, o seu lanche é sensacional. Uma vez por semana pode. Pode. Né? Depois o pessoal vai à academia, essas coisas, né? É bom a academia. Tá vendo isso? Tô vendo isso. Eu tenho o meu ajudante. Gustavo, que obra-prima. Isso aqui é uma obra-prima em forma de lanche. Olha o tamanho desse lanche, gente. Bom, eu vou montar pra comer bonitinho pra vocês. Roda aí, roda aí. Bom, chegou a hora, né? Mais gostosa, claro que é experimentar o lanchinho, né? Eu conheço já, eu sei que é bom, mas esse aqui hoje ele tá especial pra mim, né? Esse especial e já aproveitando. Olha que lindo, é uma pintura, é uma obra de arte isso aqui. Não é um lanche. Aproveitamos e montamos mais alguns, né? Você corta esse pra mim? Corta. Porque assim, gente, sinceramente, eu não vou dar conta. Olha isso. Você acha mesmo? Olha isso. Você ama a ideia mesmo? Ah, meu Deus, eu vou tentar. Vai. Olha o tamanho desse lanche. Hum. Hum. Aí, Mauro, você conseguiu, hein? Olha só, a melequeira que faz lanche. Mas lanche é isso, o lanche bom é quando faz meleca. Obrigada, Gustavo. Um beijão pra você. Adorei, viu? Muito gostoso, parabéns. Obrigado, viu? Vote quando quiser, tá bom? Eu venho. E você, continua ligadinho, porque a gente volta com mais APTV. Não me abandone. Fique comigo. A gente vai pro intervalo, mas é rapidinho. Até já. O APTV já está de volta e eu estou aqui na cidade de Pedreira pra te mostrar como é feito aquele processo de personalização da porcelana. deixar uma estampa com a sua cara, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E ainda, filetar a ouro pra peça ficar mais bonita. A mulherada vai ficar maluca com essa matéria hoje. Então vem comigo, porque eu estou aqui na Ivani Artes pra falar com a Roberta e mostrar tudinho como é feito isso pra você. Oi, Roberta. Oi, Vânia. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns, viu? Obrigada. Boja linda, cada peça maravilhosa, gente. Obrigada. Se a mulherada vai pirar de ver isso aqui. Ai, que bom. Bom, primeiro, em que ocasiões as pessoas personalizam uma porcelana? Nós fazemos personalização pra empresas, eventos como batizado, bodas de ouro, bodas de prata. Casamento também pra dar lembrança. Casamento, aparelho de jantar personalizado com monogramas. Nós fazemos atendendo cada público e cada gosto. Isso aí. Eu estou vendo que esse aqui, Bradesco, já fez pra esse? Sim, nós fazemos bradesco, aparelhos de jantar, né, pra pessoas que querem presentear os padrinhos, por exemplo. Essa peça aqui, como chama? Esse é um roche que é usado naquelas peças de narguile e nós fazemos aqui a parte de aplicação do decalque, que seria essa parte aqui, e mais o filete à mão, nesse caso filetado a ouro. Já fez alguma peça pra artista? Já fizemos, sim. Também uma jogadora de basquete, que nós fizemos uma peça muito bonita pra ela, pra Hortência. Ai, que bacana. Já fizemos aparelho de jantar pra um ministro e nós temos 30 anos de empresa, então... 30 anos, Roberta. 30 anos na empresa. 30 anos de pedreira. Gente, vocês não têm ideia das peças lindas que essa mulher faz aqui. Umas estampas dignas de revista. Obrigada. São lindas as peças. Então você tem diverso tipo de porcelana. Qualquer tipo de porcelana pode ser personalizado ou não? Pode. A porcelana, ela pode ser personalizada. Pode ser pequena, grande. O nosso caso, ela vai num forno próprio para porcelana e ela vai em uma alta temperatura, 780 graus. Aí nunca mais sai. Nunca mais. Ele fica pra sempre. Esse decalque, ou seja, ele vira parte da peça. Vira parte da peça. Bom, e a gente vai começar, então, fazendo essa estampa numa xícara e a Roberta vai ensinar pra gente. Nós colocamos na água, né, pra ele soltar da folha e ela vai fazendo uma aplicação na peça. É um trabalho bem manual que nós fazemos. Nós passamos a borrachinha no decalque, que é pra tirar toda a bolha de água ou de ar que fica embaixo e o pano que é pra secar bem, porque depois essa peça vai ao forno. Ele funde no esmalte da porcelana. Decalque colocado. Agora a Roberta vai ensinar o processo de filetar a peça a ouro. Lembrando que tudo aqui é artesanal, feito peça por peça, né, Roberta? Isso. Aproveitando, Vânia, eu vou mostrar também uma técnica, como se faz uma escrita, uma personalização com monograma. Essa daqui eu vou colocar a sua inicial e vai ser um presente pra você. Eba, obrigada! Então, eu costumo alinhar, arriscar. Eu vou pegar o ouro, tá? Ele é líquido e essa é a caneta pena que nós fazemos. Nós escrevemos com a caneta pena. É ouro líquido? É isso mesmo? Ele é próprio pra porcelana. Ele é vermelho, mas depois que vai ao forno, ele vai ficar dourado. Sempre damos um acabamento, desenhamos a letra, né? É muito artesanal isso, gente. É muito lindo. Agora nós vamos fazer o filete. Existe o pincel próprio. E você usa essa peça giratória. Isso, que é um torno. Ele regula a altura da peça conforme a gente... a necessidade. A gente gira. Gente, que coisa linda! Que habilidade, Roberta! Obrigada! Vamos fazer um pires pra ver como que fica. E aí a gente vai... Preenchendo, né? Preenchendo conforme a necessidade, conforme a espessura do filete que a gente quer. Agora está pronto. Forno? Agora nós vamos colocar no forno. Quanto tempo de forno? Ele fica, em média, duas horas no forno. Mas o que conta é a temperatura e não o tempo. Televisão é tempo e a gente já tem uma peça pronta. Se a pessoa quiser fazer um presente personalizado só de uma xícara no pires, é possível? É possível, porque nós temos esse forninho pequeno, que é pra atender esses clientes que querem uma peça. Atendemos a partir de uma peça. Ah, que bacana! Bem bacana! Tá lindo, né, gente? Então fica aí essa dica pra você, aqui da cidade de Pedreira, onde você encontra esse artesanato maravilhoso, peças de porcelana. Você pode escolher a estampa, a cor, filetada a ouro, entendeu? Fica lindo! Olha, parabéns, viu? Parabéns mesmo! O sucesso é pra você! E Vani Artes, na cidade de Pedreira. Dá uma olhadinha só cada peça bonita que tem. Eu tenho peça Vani Artes na minha casa. Obrigada, viu? Vamos falar o endereço, o telefone, pro pessoal que tá assistindo, tem site, a loja, como funciona? Nós temos o endereço nosso aqui, na Rua Elisa Serafim, número 90, na Praça Coronel João Pedro. É a praça onde tem todas as lojas de artesanato aqui, né? O nosso telefone é 19-3893-2454 e o nosso Facebook é Ivani Artes by Roberta Ferraresso. Isso aí, olha, você que tá assistindo lá em Prudente, o nosso programa em Santos, dá pra comprar pela página do Facebook, que ficou aí na tela esse tempinho pra você anotar, tá bom? Combinado? Beijo, Rô! Beijo, Rô! Muito obrigada! Sucesso aí pra você, gostei demais, viu? Muito obrigada pra nós! E fica por aqui mais um APTV. Obrigada pela companhia e te convido a rever essas e outras matérias no nosso site ou no YouTube. Fique com Deus, ótima semana e até mais! Tchau! 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 Tchau!